E boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês comigo, está tudo tranquilo Não sei porque é que eu fiz isto assim, ok, isto é tipo um vlog apenas para vos dizer que acabou a escolinha A escolinha acabou, finalmente estou de férias, finalmente vou poder fazer pelo menos um vídeo, pelo menos um por dia Ok, eu não sei porque é que estou a andar às rodas, mas whatever Ok, isto é apenas para vos informar que a escolinha acabou, obviamente, estou super happy É pá, não sei, a escola acabou, vocês provavelmente que veem os meus vídeos também são estudantes E sabem aquela felicidade que é quando a escola acaba É pá, pronto, a escola acabou, ok E quero-vos também pedir muita desculpa porque eu hoje passei no meu canal e vi lá que o último vídeo tinha sido há uma semana Uma semana Peço desculpa Mas não tenho tido tempo para fazer nada Nada mesmo, nada, 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 ok? Nada Mas pronto, como eu vos tinha dito no início do vídeo, agora acabou a escolinha Ou seja, vou conseguir pôr o vídeo mais regularmente, ok? Outra coisa, eu... Porquê que estou a usar pôr o vídeo? Uh, Flush Tudo bom Não, what the fuck Ah, ok Peço desculpa, o Flush tinha se ligado, não sei porquê Pronto, malta Eu entretanto tenho jogado muito Dream Soccer League Porquê que eu disse Dream Soccer League? New Star Soccer E eu, tipo, já estou em nível 10 Ou em nível 11 A nível de estrela, exatamente, acho que é isso E já sou capitão da equipa Da minha nova equipa, que é o Tom Dela Já estamos na primeira divisão e estamos em primeiro lugar Para vocês não ficarem, tipo, naquela, tipo, tipo, naquela, tipo What the fuck, esse português Mas pronto, volta ao que te interessa E agora vamos ter que ver aquela série toda outra vez, não sei o que Não, eu fui jogando de propósito para ter alguma coisa como deve de ser Já estamos a nível 10, se não me engano Já somos capitães de equipa do Tom Dela E estamos em primeiro lugar da primeira liga Já estamos a fazer jogos europeus Ou seja, é brutal Eu vou tentar a seguir este vídeo Gravar outro De New Star Soccer Portanto É pá, não sei Acho que Não tenho mais nada para dizer E é nesta altura Que eu me esqueci O que é que haveria de dizer Não sei Nem eu, maluco Acho que não Então pronto É tudo por agora e Fui 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 Fui